Música Maria? Diogo! Estou aqui! Estão Maria? Obrigada Diogo! Estão a dizer há muito tempo? Já estou aqui há dois dias! Há dois dias? Sim! Estou aí à tua casa? É! Obrigada! Podes só ajudar? É que eu não consigo sair daqui! Só que estou aqui há dois dias! Ah? Estás? Bem-vindos a mais uma outra Playstation! Estás? Já não como há dois dias! Já não? Coitadinha! Sejam bem-vindos a mais uma outra Playstation! Não sei se já perceberam que isto está tudo assim! Porque hoje vai ser o maior unboxing de sempre! Vamos ter de fazer um unboxing ao próprio estúdio! É verdade! É melhor começarmos não é? Sim! É melhor começarmos! Vamos começar já! Vamos! 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 Sim senhor! Bom! Como vêem! Está incrível! Mas este quadro não está... Oh Maria! Deixa eu estar o quadro! Posso só? Está bem! Vá lá! É que eu não consigo saber que o modo Playstation todo vai estar com este quadro de todos! Já está melhor verdi! Quase a gente aí! Está! Pronto! Malta! Como vêem! Temos aqui muitas coisas para vos dar! Muitas coisas também! Nós hoje estamos em módulo mãos largas! Hoje vai ser o maior... Aliás! Já começou a ser o maior unboxing de sempre! Por isso cá vamos começar por mostrar o que temos para oferecer! O unboxing! Sim! Vamos fazer o primeiro de todos! Maria! Pode ser! Pode ser! Sim! Pera! Deixa-me querer! Sim senhora! Parece que é Natal! Yeah! Não sei onde é que é! O que é que é isso? Pera! Ai tu és daquelas! Não me digas que és daquelas que tiram a fita! Ah! Vais conhecer muito sobre mim hoje! Sério! Ok! Ah pá! Este desembrulho deixou-me assim! Não! Continua! Continua por favor! Continua! Uau! 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 É uma figura do Kratos! É uma figura do Kratos! Temos uma figura do Kratos para oferecer! Já viste? Com as Flaming Blades of Athena! E tudo o que eles vamos desembrulhar é para te oferecer! Atenção! Tudo! É tudo para vocês! Se eu desembrulhar posso te oferecer? Eu já fui desembrulhado! Eu desembrulhei-me sozinho! Até nós também somos para oferta! Tu és porque eu desembrulhei-me sozinho! Portanto eu a ti desembrulhei-te! Tecnicamente tu também és para... Eu sou para oferta! Então se uma pessoa escrever frases originais nos comentários pode-me ganhar? Se quiseres pôr as coisas desse modo... Maria! Eu nunca vou assim! Tá bem! Queres ir para o próximo? Sim! Vamos deixar aqui o Kratos! Ok! O Kratos é uma das coisas que temos para oferecer! Deixa ela vir aqui! Isto é incrível! Você vê o que é isto! Um frigorífico! Este papel é muito a rijo! Podes abrir tudo! Ok! Temos aqui um Bottle Opener do Mortal Kombat! Portanto! Repara bem! Quero! Que temos um Obcaricas que é o Scorpion do Scorpion! Eu já queria! Eu já estava a fazer assim! Não sei se ela vai perceber! Queres ir para casa! Quero! Vepá! Isto é incrível! Um presente de Natal que podes dar uma tia! Get over here! Fatality! É assim que funciona! Sim! Vou buscar mais! Vai buscar mais! Ai! Agora que isto começou! Quem é este? Eu posso já sei o que é que é? O que é que é? Uma bola de futebol! Isso é uma bola de futebol! Sim! Espera! Uau! 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 Ok! Temos um... Uma gift box! Depois se deixa! Tira daqui o papel! Pá! Desculpa! Eu não gostei de estar para o chão! Eu sou aquela que no Natal está sempre à procura de... Pá! Olha lá! Temos, portanto... Duas bases para copos! Duas bases para copos! Com o símbolo da Playstation e com os símbolos do comando! Temos... Uma caneca! Podemos abrir! Queres abrir a caneca? Eu quero! Para mostrar-te! Vamos lá a caneca! Com muita calma! E eu abro esta! Agora eu partia! Não faças isso, por favor! Não! É muita gira! Um copo! Posso pôr aqui a minha boca só para a pessoa ficar já com a minha boca? Oh Maria! Eu não sei! Sim! Estou para cá! Pronto! Temos copos! Mas agora volta a pôr dentro da caixa, Maria! Se faz favor! Os embrulhos é para o chão! Agora tem que voltar a pôr dentro da caixa! Os embrulhos é para o chão! Mas isto é para ficar direitinho! Que é para ficar assim bonitinho! Puseste isto ao contrário! Não puseste nada! Puseste muito bem! Puseste muito bem! Puseste muito bem! Está muito girador! Também quero! Ok! Isto! É que eu... Tu arrumas mesmo tudo! Sim! Eu sou muito forte a arrumar! Agora deixa eu ver! Vamos à próxima! O que é que temos aqui? Isto é de facto giro! O que é que tu achas que isto é? Acho que é um ananás! É um ananás? Sim senhora! Costuma receber ananás no Natal! Sério? É um ananás! Não! Só que raio de ananás é que a Maria costuma... Ai! Adoro! Parece que é tudo para mim mas não! É uma mala! É! Como é que isto se chama? Isto não é provavelmente mala! Tiracolo! É tiracolo! Mas podes pôr aí um computador! Podes pôr imensas coisas! Isto tem imenso espaço! Um tablet! Isto tem imenso espaço! Olha! Dá para pôr aqui! Dá para pôr ali! O que é que tu punhas aí? Punha-te a ti Maria! Dentro de uma mala! Sim! Punha-te dentro de uma mala! Para sempre! Sim! Para sempre! Eu quero ir buscar um grande! Vou buscar este! Tu também no Natal és aquela pessoa que vai logo aos presentes grandes! Eu já cheguei uma fãs da minha vida em que só recebo meias! Portanto! Já não há grande coisa! Mas vês as crianças a receber coisas! Sim! As crianças! Eu sou a criança! Pois é! Diogo! Pesante! Pá! Isto é! Isto promete! Veja! Estou a ficar louca! Claro! Uau! Isto é o que eu estou a pensar que é! É uma edição de colecionadora do Days Gone! Uau! Mas espera! Porque... Vamos abrir isto! Vamos a isso! Vamos abrir isto! E atenção! Pessoal! Vocês que vão ganhar isto tudo... Puxa aí! Puxa aí! Afinal não era preciso fazer tanta força! Vocês que vão ganhar isto, vão efetivamente ganhar isto! Portanto! Estas coisas que nós estamos a abrir! Sim! Preparem-se para não... Não levem a mal se não tiver com as caixas! Espera aí que eu não sei se estou a abrir isto ao contrário! Estou! Lá que estou! Lá que estou! Lá que estou a abrir ao contrário! Espera aí! Ah! Cá está! Olha! Um bocado! Uau! Tu conheces isto onde? Ah! Sabes que eu tenho um altar lá em casa! Tens! Com montes de coisas! Ah! Mas tens aqui muito mais coisas! Sim! Isto vem com uma figura! Vem com... Ah! Que está aqui! Pins! Para pôr na roupa! Nas calças! Nos tops! Do Diogo! Sim! Nos meus tops! Claro! O próprio jogo! Temos patches para os casacos! O que está aqui mais? Não consigo! Isto é um livro! É um livro! Sim! Porque atenção! Para quem ainda não concluiu o livro, se calhar é melhor não abrir! Sim! Está aqui um! Contained Spillers! Ah! Então é melhor não abrirmos! Eu ainda não nunca acabei o jogo! Sim! Porque The Art of Days Gone! Portanto provavelmente tem aqui coisas! E vamos tentar arrumar isto! Ah! Não! Queres achar assim espalhado? Sim! Vamos achar assim espalhado! Não! Vamos só por um mais pouco canto! Vamos por aqui! Ok! Bora! Próximo! Ah! O que é isto? Vamos a isto! Tudo pelos vistos aos grandes! Eu fico sempre com os... Sim! Mas esse aí parece-me bem também! Bem! Quem é que pôs esta fita com... Está muito intenso! Poxa! Meu! Isto... Isto está demasiado intenso! Espera aí! O que é que achas que é desta vez? Ah! Já sabes! É... Uma subscrição... De... Doze meses! Da Playstation Plus! Aliás! Uma! Não! São duas! Estão aqui duas! Como assim? São dois anos! Dois anos de Playstation Plus! Mas é... Opa! Pessoal! Isto é inacreditável! Isto é... Isto é... Isto nós estamos a dar demasiadas coisas! Isto nós estamos a animar demasiado o pessoal! Isto às vezes... Vai ficar mal habituado! Isto é... Isto é... Epa! Eu vou trazer a maior de todas! O que é que achas? Olha a mais pequena! Traga mais pequena! Não podes ser assim. O suspense está-me a matar, Maria. O tempo que tu demores. Não podia faltar. Não podia faltar. Death Stranding. Estás a jogar ainda? Claro pois. Tenho 55 horas. O jogo é normal que eu estou a jogar ainda. Uma edição standard. Death Stranding. Agora vais buscar o grande. Agora vou buscar o grande. Ah, espera aí. Queres abrir isto e eu abro o grande? Bora fazer uma cena que é unboxing. Não, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nunca é como eu quero. Não acredito. Este foi o que eu pedi. Eu sei, mas foi o que eu pedi. Eu pedi-te a ti. A mim? Sim, sim. Numa lista. Maria, já fiz uma bolinha da caixa e já vai cheio de sorte. Já vai cheio de sorte. Um Dual Shock, o Alpine Green, não é? É o Alpine Green, é assim que se chama. Para mim é o mais bonito. É o Dual Shock mais bonito. Para mim. Mas a mim não é por ser verde. Não, eu gosto muito do verde com o branco. Curiosamente. Mais uma coisa, agora sim. Vamos ao grande. O que achas que é? Eu tenho uma leve suspeita. Eu tenho uma... Pá Maria, eu já te disse. A sério, tu com o papel. Eu não gosto de dar coisas para o chão. Mas o que é que vai limpar aquilo? Também tens razão. Não aguento mais. Isto foi o que tu pediste, Diogo. Pois foi. Isto foi o que eu pedi. E não é para mim. E não é para ti. Há de ser. É uma edição de colecionador do Mortal Kombat. Agora tem a Kitana. Que nós vamos abrir. Quem me dera que ia ser a Kitana. Ah, quem me dera. Mas para ser minha amiga. Sim, minha sócia para sempre. Eu começava a falar em modo Liu Kang. Bom, portanto. Temos aqui. Premium Edition. De Mortal Kombat. Em que temos o jogo. Temos aqui o Mortal Kombat. Eu até estás emocionado. Estou a sentir. Estou emocionado porque eu adoro Mortal Kombat. Temos aqui o Mortal Kombat. Eu não sei o que é isto. Ah, vem aqui com uma skin. Gold Demon Skin. Já o viste. Depois tens aqui isto. Que é um certificado de autenticidade. Que está aqui. Que eu não consigo tirar. Portanto, esta é a edição de 14.285. De 20.000. Portanto, só existem 20.000 no mundo. E uma delas vai ser tua. Ah, está-se a acusar. Isto tem aqui o... O era capaz de tatuar isso? O dragão. Ok. Pronto. Tem aqui o jogo. Não chores. Está tudo bem. Não, está tudo bem. Estou tranquilo. E depois aqui dentro temos... É mesmo bonito. E é gravado aqui. Peraí. Maria, vou começar a te dar ajuda. C. Eu puxo? C, puxa. Oi, oi, oi. Puxa. Oi, oi, oi. Puxaste. Boa. Ok. Agora, o que dava jeito era um... Sabes aquelas coisas que cortam? X-Ato. Sim, um X-Ato. Mas eu tenho a impressão... Oh, vós! Não, não. Se eu ficar aqui parado um bocadinho, assim com a mão estendida, vai me aparecer... Vai saltar um X-Ato. Quer ver? Não, pera, pera. Quer ver? Vem de onde? Não sei. Vem do ar, não sei onde é que vai. É que eu não sei onde é que vai. Eu tenho estes poderes que eu fico a ter. Dinheiro. 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 Não, não está aqui. Não? Está bem. Só resulta com X-Ato. Só resulta com X-Ato. O que nós temos aqui é uma cabeça de Scorpion. O que é que tens isso em tua cara? Imagina-o pôr isto na cara, que é diferente. Isso é que eu queria. Tirar isto e andar com isto na rua. Isso é lindo. Portanto... Sinta algum pesar nas tuas palavras. Sim, não é o que é. Ou seja, esta edição especial do Mortal Kombat traz esta cabeça. Temos o jogo. O jogo que é a Premium Edition, portanto já vem com uma data de DLCs. Isto é só o caso. E esta skin? Com esta skin também, portanto... Enfim... Maravilhoso. Ganda Scorpion. Eu vou buscar mais enquanto tu te compões, está bem? Enquanto eu choque. Eu vou pôr aqui isto só. Vou ficar aqui. Calma Diogo. Não chores porque acabou a sorrir porque aconteceu. Sim. Não é? Verdade. Se vais ter rugas que seja tanto de sorrir. Ok. Poeta. Eu sou o Facebook. Eu sou o Facebook. Sim. Ai, outro comando lindo. Mais um. Dualshock, espetacular. Sim. Cá está. Mais um. Temos dois comandos. Eu agora também gostaria de ter este. Mas este comando? Este comando é especial. Porquê? Porque este comando é um comando que está ligado a uma coisa muito especial. A quê? O que nos leva ao nosso último. Vais lá, vais lá. Ao nosso último que é, portanto... Este eu sei o que é. Me avisaram que é para ter cuidado de abrir isto. E é das coisas mais bonitas que tu vais ver na tua vida. Portanto, prepara-te. Portanto... Estás em pé, senta-te. Estamos a falar. Lembram-se que nós temos dito que íamos oferecer uma Playstation. Uma edição especial de comemoração dos 25 anos. Não avisada pelo André Trindade. Exatamente. Só existe uma no mundo. Quando chegássemos aos 35 mil subscritores... Chegámos. Chegámos. Passámos. Outrapassámos. Parabéns a nós. Portanto, aqui temos esta Playstation. Que... Enfim. Tem figuras icónicas destes últimos 25 anos. Exato. Da Playstation. Quer dizer... Uau. Isto está tão bonito. Agora vou só ficar a olhar para ela durante um bocadinho. Eu também. Só para... Enfim. Temos todos, não é? Temos a Ellie. Temos o Kratos. Temos a... A Eloy. Temos o Solid Snake. Temos o Nathan Drake. Temos o Sam Porter Bridges. Isto é o Ilho do Crash. Temos o... Temos o Sackboy. Enfim. Spider-Man. Cá está. Agora, de outra perspectiva. O André Trindade fez aqui um trabalhinho. O André fez aqui um trabalhinho. O André fez aqui um trabalhinho. Que sim, senhora. E vai ser única. Mais ninguém vai ter uma Playstation igual a tua. Mas ninguém tem isto. Isto ainda cheira a... Tinta. Isso. Pode cheirar? Pode. Claro. Cheira mesmo a tinta. Portanto. Está linda. Meus queridos. Isto tudo está aqui. Isto tudo é para vocês ganharem. E agora a pergunta é. O que é que é para fazer? O que é que é? É muito fácil. Vai... Vou haver três vencedores. Ok? Exatamente. Não é uma pessoa que vai ganhar isto tudo. Não. Também. Nós temos que saber partilhar. Há uma espécie de pódio. Não, porque isto é uma época de partilha. Claro. É uma época de partilha em que as pessoas partilham as coisas e... Mas há o primeiro prémio, o segundo prémio, o terceiro prémio. Se fores à descrição, consegues perceber que prémio equivale a que lugar. Ok? E agora o que é que tens de fazer? O que é que tens de fazer? Tens de dizer... Tens de escrever uma frase criativa nos comentários de porquê que tu mereces ganhar isto. Porque mereço. Porque posso. Porque mereço. Porque mereço. Porque mereço. Porque mereço e senão te vai correr bem. Porque achas que mereces? Exatamente. Pensem nisso. E não se esqueçam que podem consultar o regulamento todo na descrição do vídeo. Está lá tudo. E percebem lá qual é que é o primeiro, qual é que é o segundo, qual é que é o terceiro prémio. Nós agora não vamos dizer, não vamos especificar. Nós também temos que ir fazer filhosos e coisas desse género. Portanto, já sabem, é só consultar o regulamento. Escrever uma frase criativa porquê que vocês merecem ganhar isto. De uma forma sucinta, por favor. Não queremos composições de uma. Sim. Mas nós no 94 foi bonito. Não, não queremos isso tudo. Queremos uma frase sucinta. E pronto. E podem levar isto tudo para casa. Que é só... Lindo. Incrível. Lindo. Comentários. Mas podem comentar também de outras coisas. Imagina, participa e depois comenta também a desejar Feliz Natal. Porque é o que nós queremos desejar também é um Feliz Natal. Que ativem o sininho. É o nosso desejo para este Natal. Sim, sim. Até porque sinos e Natal é uma coisa que está... Não é? Estão muito... Enfim. Bom, vamos... E também... Subscreve o nosso canal do Moto Playstation. Sim. E pronto. Chegámos ao fim. Não temos mais nada para vos dar. Aliás, já demos muita coisa. Mais nada? Foi o maior unboxing do... Já temos aqui. Foi um unboxing ridículo. Nós vamos entrar para o Guinness. Já ouvi-te dizer? Sim, sim. O senhor está a chegar aqui. E hoje vai ter o maior filhôs também de... O maior unboxing, juntamente com o maior filhôs. Há sempre aquelas tortas enormes. Sim, sim, sim. Se tu tens cara de quem gosta da letria. Não sei porquê. Estava a olhar para ti. E se tu tens cara de quem gosta da letria. Gostas da letria? Não gosto de arroz doce. Não gosto de arroz doce, mas gosto de da letria. Não gosto da textura do arroz doce. Enfim, bom. Pessoal, foi mais um Hot Playstation. Tenham um Feliz Natal. Feliz Natal. Já sabem, consulta e regulamentem lá tudo para poderem ganhar estes prémios todos. Feliz Natal. Fiquem bem. Tchau.